Música Hoje temos aqui para vocês um CD Player da TIEC, sistema carrossel para até 5 CDs. Esse é um aparelho que toca CD, não toca MP3, importante a gente acrescentar isso aí. Nós vamos ver um painel traseiro muito bonito com todas as etiquetas no lugar. Aqui o modelo dele, PDD1200, aparelho funciona em 120V 60Hz, tá certo? Aqui ó, conexão de saída RCA, saída de áudio. Aqui tem outras conexões de controle remoto para o sistema de qual ele fazia parte, né? Então, não vai valer para quem aí quiser pensar em pôr um controle remoto nele não, não vai funcionar. Aqui ó, nós temos um cabo de força alongado, original e em excelente estado. Eu vou fazer as conexões, vou virar, a gente já volta para testar esse aparelho. Virei aqui o CD Player, né? Ele é um aparelho bem largo, né? Que tem dimensões muito boas, inclusive para você, por exemplo, colocar tocadiscos, né? Ele é um aparelho que segue o padrão dos equipamentos aí modulares. Então, você pode ir para a linha de tocadiscos, outros aparelhos, né? Que a gente coloca, às vezes, um em cima do outro, assim, para casar melhor, né? A gente está vendo aqui a lateral dele. Ele tem a marca TIEC, né? É o PDD1200. Tá? Um Disque Player. Ele não toca MP3, tá bom, gente? Ah, não vamos confundir aí. Ele vai tocar apenas CDs originais. Então, a gente está vendo o estado dele aqui toda a frente. Vamos ligar ele aqui, ó. O painel é azul. Muito bonito. E aqui no canto direito tem os controles tradicionais. Eu vou abrir a gaveta aqui. A gente vai ver que a gaveta abre suavemente, né? E aqui na bandeja, ele que comporta até 5 CDs aí. Isso é interessante quando você quer só bater um papo e deixar a música rolando, né? Eu vou colocar aqui, então, na gaveta número 3, ó. Na número 3, vou colocar o CD. Para a gente... Ele não vai fazer nada. Nós vamos colocar, então, ele para tocar. Vou play aqui, ó. Aí ele vai achar a gaveta, ó. Ele foi na gaveta 2, ó. Ele foi lá no compartimento 2. E ele vai para o 3. Se tivesse no 1 ou no 2, ele começaria a tocar também, né? Então, ele achou a 3 aí. A gente vai acionar agora. Ah, já está. Ele acionou automaticamente o início da música. Então, vamos aumentar o volume um pouquinho. Para ver o som. Deixa eu colocar aqui. Pronto. O ramificador não estava em auxiliar, né? A gaveta já está. E a gente pode ouvir agora o som. Aí, ó. Tocando aí, lado esquerdo. Lado direito também. Vamos passar aqui para a outra faixa. Vamos lá. Ó. 2, né? Então, está disco 3. Faixa 2. Vamos passar para a outra aqui. 3. Vamos passar para a outra. 4. Vamos voltar agora. Começo da 5. Vamos voltar de novo no começo da 5. Se a gente quiser voltar na 4, tem que apertar seguido duas vezes. Assim, ó. Voltou na 4. Voltou na 3. Volta na 2. E vamos voltar na 1. Esse aqui é o CD Player PBB-1200, né? Carrossel. Para 5 CDs. E está apresentado aí para vocês. Com isso, eu fico por aí. Aqui, né? Agradeço sempre a atenção de todos. A gente volta no próximo vídeo aí. Se Deus quiser. Grande abraço. Até lá. How long? Baby, how long? How long?